Eu não vou falar sobre esse assunto de novo, aliás, se eu não tratasse vocês como pessoas que não sabem muito bem o que dizem, eu sequer seria amiga. Ei, peraí, assim não. É o louco da turma, é o lesado. Joga na lata, vai. A gente fez uma pergunta. Por que nenhuma mulher hoje quer namorar? As mulheres não querem namorar gente como vocês. Por quê? Pra começar, vocês não sabem o que é romantismo, fidelidade, respeito. É, vai começar o discurso feminazi. Aí, aí, ainda que eu fosse feminista radical... Ainda que fosse. É... É outro ponto que eu não quero discutir de novo. O fato é que romantismo, fidelidade, respeito tem a ver com os dois lados, tá? Vocês esperam isso da gente. A gente cresce ouvindo que mulher gosta de homem cafajeste. A gente cresce ouvindo que mulher não valoriza homem romântico porque acha babão. Isso, discurso de vocês não corresponde à prática. Na real, vocês querem segurança, carrão, mordomia, cara encaminhado. É tipo instinto, tá ligado? Macho-alvo, provedor. Nunca ouvi tanto lixo machista. Isso é um insulto. Eu não sei por que eu continuo conversando com vocês. Tá conversando porque a gente é pobre. Se a gente fosse o Neymar, provavelmente estaria fazendo amor com a gente num iate na Espanha. Babacas. A gente brigou com a nossa última amiga ou é impressão minha? É, a gente tinha que fazer igual político, velho. O quê? Fala não o que pensa, mas o que elas querem ouvir. Não rola. Deixa eu ver. Ei, ei. O que é? Eu tenho um iate. Ah, sim. Viu? O tanho. Por que que com político funciona? Porque eles têm iate. Só. Só. O lance do iate era zoeira, mas eu sou o pré-candidato a deputado estadual. E daí? Daí que é só uma questão de tempo, garota. Otário.